Episódio de hoje, a boneca de palha Cadê a Fidelha? Que Fidelha, Leocatia? Que Fidelha? A minha boneca mais antiga! A minha avó me deu quando eu tinha 5 anos de idade a minha favorita! Aposto que aqueles pestinhas é que pegaram teu molde, só pode! Tudo bem, Leocatia, tudo bem! Hoje você vem com tanto brinquedo aí, pega outra boneca e brinca! Deve ter sido aquela folgadinha da Sol! Aposto! Mas ela vai se ver comigo! Ela vai se ver comigo! Bom dia, Luaninha! Tá com fome? Ah, Sibiri, não levei duas! Não é possível, isso é muita sorte! Sorte não, raciocínio! Ah, raciocínio! Sua Fidelha intramitida! Quem foi que mandou você pegar a minha boneca de palha? Por exemplo, agora eu vou ter que confiscar esta monstrenga até a minha Fidelha aparecer! Mas eu não peguei Fidelha nenhuma! Eu tenho a minha Luana! Se não foi você, foi um dos seus amigos! Eu só devolvo esta boneca depois que a minha aparecer! Ô, Dô Leocatia, você só tá dizendo que não foi ela porque não foi ela mesmo, não! Para de defender essa pirralha! Enquanto a minha lindinha não aparecer, essa monstrenga vai ficar comigo! Passem bem! Peraí! Calma, calma, Sol! A gente vai recuperar a boneca da síntica pra ela devolver a sua! Agora vamos achar o nosso amigo Pico! Vamos lá! Boa sorte, tentativas! Boa sorte! Eu vou jogar sozinho, quem sabe eu ganho! Ela disse que a boneca dela era de palha, você ouviu? Ouvi, mas eu não tô achando palha nenhuma pelo chão! Não! Espera aí! Tem tomates aqui no chão! Muito suspeito! Será que isso é coisa do seu tomatino? Vamos descobrir! Pronto, pai! Agora nenhum animal vai comer a nossa horta! É, foi uma ótima ideia! Esse espantalho ficou perfeito! Ai, gente, que espantalho é esse? A gente colocou aqui pra proteger a nossa horta, gostaram? Foi uma ótima ideia, não foi? Ô, Pipo, onde é que você achou esse espantalho? Bom, eu achei ele perto da janela da síndica. É... Ô, Pipo, esse espantalho tem dono! É, eu aposto que é a Fidelha, a boneca da síndica. Fidelha? Que Fidelha? Quem falou em Fidelha aí? Pestes, pungas, pirralhos, eu sabia que tinham sido vocês! Eu sabia! Devolvam minha boneca! Agora! E usem essa daqui como espantalho! Aí! Peperoni e Pomodoro! Nós fomos atacados, pai! Que pepino! Ela derrubou um monte dos nossos tomates! Ah, mas isso não vai ficar assim... Volta aqui, sua desastrada! Meus tomates são como filhos! Peraí, eu vou lá falar com ela! É, pessoal, mistério resolvido! Pelo menos eu recuperei a minha boneca! É, mas eu fiquei sem espantalho. Me dá essa boneca, Sol! Nem pensar! Vem! Vem! Legenda Adriana Zanotto